Vai causar, vai foder com o carro, toda perda, tira a carinha Mulher com essa galagem, que se guarda na fudinha Depois eu levanto você, para brinca, faz sua puta, safadinha Depois eu levanto você, para brinca, faz sua puta, safadinha E aí, eu, 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 eu E aí, eu, 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 eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E as novinha Você quer ser que sou agressivo Ou deixa a sua puta Puta-ta-pa-ta-pa-pa-ta-pa-ta-pa E-c-a-pa-pa-qui-a-pa-pa-pi-a TARUÇÃO O cara é aberto igual a esse não tem O cara é adentro igual a esse não tem Quer ficar no dentifrão? Pássia, esper those Eu já tenho ferro, quero sempre Quer ficar no dentifrão? Eu já tenho ferro Suca, me taca peruca seu filho da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Me taca peruca seu filho da puta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A mulher também sabe que representa E a gente sabe que acha melhor e ainda não é mulher também é aftermath é ah Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mas essa é a ditadura Rufusada Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te caducar e fazer o odoel Vai ser coitadilante, Toma, toma Soca, sóca, vampira, nem avança Vai preto, rembira Vira, vira, vira Sua presa que Alumni, Eternal Entra cara é provável Entra cara é provável Entra cara é provável Entra cara é provável dene Quando lu Stefan Contra窪 A CIDADE NO BRASIL